Olá pessoal, eu sou o Bruno da Imprensa Jovem da Teixeira do Amaral. Hoje estamos aqui no parquinho, em um barranco que dá para se transformar em alguma coisa. Nara, o que você acha que daria para fazer com esse barranco atrás de nós? Dava para fazer um jardim, colocar uma cerca primeiro, pintar a cerca de branco, colorida, e fazer um jardim, colocar várias flores, essas coisas, flores coloridas, para chamar mais atenção, não de uma cor só, senão só uma laranja, aí vai ficar muito sem graça, e etc. Obrigado, a Imprensa Jovem agradece.